A leitura de hoje é uma pericopia extraída da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 24. Irmãos, andai segundo o Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Porque a carne tem desejos contrários ao Espírito, e o Espírito deseja os contrários à carne. Pois essas coisas são contrárias entre si, para que não passais tudo o que quereis. Se vos deixais conduzir pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são claras. Fornicação, impureza, desonestidade, luxúria, idolatria, malefícios, inimizades, contidas, rivalidades, iras, discórdias, discussões, seitas, invejas, homicídios, embriaguez, aglutonaria, coisas semelhantes a essas, muitas das quais os previnam. Como já o disse, os que as cometem não possuirão o erro de Deus. Mas os frutos do Espírito de Deus são a caridade, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Contra essas coisas não há lei, porque os que são de Cristo, crucificaram a sua carne, com suas paixões e com convicência. O evangelho é extraído de São Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, porque o ar de aborrecer a um e amar o outro, pode acomodar-se a este e desprezar aquele. Não podeis servir a Deus e as riquezas, por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, porque comereis, nem o vosso corpo, porque vos vestireis. Não é a vida mais do que o vosso corpo, mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem fazem depósitos dos celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta, não valer mais, muito mais do que elas, qual de vós pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um couro do sequer à sua estatura. E pela vestimenta, por que os inquietais, considerai o creches líris do campo, no trabalho de servil, e de tanto eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se pois Deus veste assim a erva do campo, o que hoje existe amanhã, será lançado ao fogo, e não fará por vós, homens de pouca fé. Não andei, pois, inquieto, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos, os pagãos, a quem se preocupam com essas coisas. Vem e sabe, vosso Pai, que tens necessidade de tudo isso. Procurai, por santo, antes de tudo, o reino de Deus e sua injustiça, tudo vos será dado por acréscimo. O sinal do Senhor, por Deus, nosso Senhor, nossos inimigos, a paz e a paz, e o Espírito Santo. Amém. Nós vamos dizer, vamos, o voto seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós pertencemos à Igreja Católica Apostólica Romana. A religião que Jesus Cristo deixou da Terra, escolhendo São Pedro como primeiro chefe, e dizendo que haveria um chefe até o fim do mundo, que hoje chamamos de Papa. Através dos séculos, sempre um Papa que morria era substituído por outro. Assim, nós conhecemos a religião verdadeira, para não confundirmos com as falsas, que são todas as outras. A religião católica não é a verdadeira porque é a minha religião. A minha religião é a católica, porque ela é a verdadeira. Sigo a ela assim. Desde o começo, houve aqueles que combateram a Igreja de Jesus Cristo. o povo Jesus, que é a sua cabeça, o chefe eterno dela, foi perseguido. Acabou sendo morto na cruz. E através dos séculos, essa perseguição sempre existiu. Houve até muitos que inventaram a religião, imitando um pedaço ou outro da Igreja Católica, explicando diferente outros pedaços, uns mais afastados, outros menos, mas nenhum dessas religiões se identifica direito com a Igreja Católica. Assim podemos, lendo a história da Igreja, ver como ela foi perseguida de toda forma. E como muitas vezes os católicos abandonaram a religião verdadeira para seguir as pautas. Através dos séculos, sempre houve aqui e ali alguma crise desse tipo, trazendo a compulsão às cabeças. Mas, como o nosso Senhor prometeu, que até o fim do mundo estaria presente na sua Igreja, nunca faltou a presença contínua dessa Igreja. Na Bíblia, há um livro, o único livro profético do Novo Testamento, que é o Apocalipse, que fala de maneira simbólica em muitas coisas horríveis que haveriam de acontecer, perturbando a Igreja verdadeira. Muitos. Mas, com toda certeza, meus irmãos, aquele livro que se refere mais às coisas finais, serve muito mais de luz para se compreender o que acontece hoje do que no passado. de modo que nós podemos dizer que nunca no passado a Igreja passou por uma crise tão terrível como aquela que ela passa agora. No século XIX, mas a senhora apareceu algumas vezes com socorro, com socorros e com explicações, orientações especiais para prevenir os católicos quando chegassem esses tempos duros de hoje em diante. dentro das aparições de Nossa Senhora no século XIX, as mais importantes foram quatro, três na França e uma em Portugal, a maior de todas. as três na França foram a aparição que deu a Bebera Milagrosa, a aparição na montanha de La Salete e a aparição na Guta de Lourdes. A última dessas quatro aparições, a mais importante foi em Fátima, as três pastorias, Lúcia, Jacinta e Francisco. E Nossa Senhora chega a dizer em La Salete coisas terríveis. Ela diz Roma perderá a fé e será a sede do anticristo. terrível uma profecia dessa. Terrível. E ela quando volta para o céu depois de dada a mensagem aos dois meninos Maximino e Melânia na montanha de La Salete ela se volta na direção de Roma e sobe vai subindo para o céu vai subindo para o céu olhando na direção de Roma. Quando chegou o século XX depois que o demônio semeou dentro da igreja e ao redor dela muitos erros muitas doutrinas falsas como por exemplo o comunismo o socialismo o positivismo se aproximando o novo século o século XX novos erros foram aparecendo para prevenir para prevenir a igreja contra esses erros Deus fez coisas maravilhosas em benefício da igreja entre essas coisas maravilhosas ele fez deixou no começo do século XX um Papa extraordinário um dos maiores de toda a história da igreja o Papa São Pio X hoje é dia dele e eu recomendo a todos que todos os dias invoquem São Pio X por nós de ir pela igreja todos os dias foi um homem admirável embora simples humilde sem nenhum desejo de ambição ele nasceu em 1835 numa cidade grande da região de Meneza seu pai era carteiro da prefeitura católico com sua esposa tiveram dez filhos entre esses dez filhos destaca-se José que seria São Pio X depois ajudado pelo padre da paróquia onde ele nasceu ele foi estudar escola primária depois foi passando de nível em nível até estudar para padre na cidade de Pádua rodando-se padre com a idade um pouco menor da idade mínima para alguém ser padre que é 24 anos com 23 anos ele teve licença para estudar na parte com idade menor do que a idade própria foi nomeado ajudante de uma aldeia de um padre que era vigário de uma aldeia de uma vilazinha onde ficou durante nove anos depois foi mudado para ser vigário de outra vilazinha não mais como ajudante mas como paróquio onde ficou de novo mais nove anos depois o bispo o bispo o chamou para a sede da diocese a que pertenciam aquelas paróquias menores onde ele foi cuidar de se ajudar no seminário e foi cônego do cabido da diocese foi também chanceler da cúria da diocese ficou aí mais nove anos terceira série de nove anos funcionando como padre depois ele foi escolhido para bispo de uma diocese chamada Mantua a cidade onde São Luís Gonzaga nasceu e foi bispo de Mantua durante também nove anos em todo esse tempo ele se saiu tão bem que o papa daquela época que era Leão XIII acompanhando todo o trabalho admirável daquele bispo mesmo antes como padre o elevou a cardeal e depois o mudou de bispo de Mantua para uma das maiores cidades da Itália Veneza como arcebispo de Veneza cidade cujos arcebispo tem o título de patriarca lá ele desenvolveu um trabalho admirável com o povo com os padres em grande progresso espiritual ficando lá de novo nove anos foi então que em 1903 morreu o papa Leão XIII reuniram-se os cardeais para escolher o novo papa entre eles estava aquele cardeal de Veneza de família pobre de origem humilde tão simples que haveria de votar também na escolha do novo papa todos falavam que o papa novo seria um cardeal famoso que havia naquele tempo o cardeal Rampola da Altindaro de fato foi feita a primeira eleição não deu o número de votos normal foi feita uma segunda ele teve mais votos mas não deu o número mínimo legal foi feita a terceira eleição terceira escolha de novo subindo mais os votos para ele não deu o número legal quando então o arcibispo de Cracóvia cardeal pusina que estava ali naquela eleição declarou que o imperador da Aramanha e da Áustria não aceitava que o cardeal Rampola fosse papa essa intromissão do imperador embora católico da Áustria na eleição foi objeto de protesto de todos os presentes mas o cardeal Rampola com aquela oposição declarou que não aceitaria se viesse a ser eleito então começaram os votos para o cardeal José Sarto justamente o futuro São Pio X e foram feitas três eleições na terceira ele foi eleito do papa ele não queria ser papa de forma nenhuma mas o Monsenhor que era secretário daquela assembleia de eleição daquele conclave Monsenhor Rafael insistiu com ele que ele não se negasse ao que Deus estava querendo e ele acabou achando que não deveria realmente existir aceitou e foi eleito papa escolhendo para nome como papa o nome do maior papa do século anterior Pio IX e assim passou ele a se chamar Pio X Diferentemente das outras vezes que ele foi auxiliar paroco chanceler bispo cardeal a ser bispo de Veneza nove anos o papa ele levou onze anos de 1903 a 1914 quando começou a primeira guerra mundial que ele profetizou escolheu para ajudar a ele como auxiliar como cardeal secretário de estado o próprio mocio que estava na eleição Rafael Bedeval e o elevou a cardeal numa idade que não era costume elevar a cardeal nenhum bispo ou padre 38 anos que foi um auxiliar preciosíssimo e fiel a São Pio X então Pio X fez o governo de onze anos admirável admirável fez uma magnífica reforma das leis da igreja criando o código do direito canônico fez uma admirável reforma da estrutura jurídica de juízes da igreja em Roma nomeou especialistas monges meriditinos para fazer uma renovação do canto regoriano com grande proveito do canto eclesiástico em geral também com grande proveito mas o que de mais precioso que o décimo fez sim também facilitou a comunhão naquele tempo nós comungávamos dos 14 15 anos em diante se fazia a primeira comunhão ele determinou que a primeira comunhão podia ser feita com a menor idade que a criança já tivesse compreensão do que é eucaristia do que é uma boa confissão uma boa comunhão eu mesmo não é que fui criança tanto tempo depois dele fiz a minha primeira comunhão na guerra do bom fim com sete anos de idade estabeleceu que qualquer fiel podia comungar diariamente eu mando todos os cuidados para o culto divino a seriedade a dignidade a santidade das almas principalmente dos religiosos e padres e monjas e freiras foi um dos governos mais ricos entre os grandes governos de papas na igreja católica o que mais precioso ele fez talvez tenha sido a condenação de uma heresia que tinha invadido a igreja chamada modernismo que considera o dogma não como a verdade que Deus revelou em igreja de Sina mas como um amadurecimento das cabeças dos fiéis através do tempo de modo a poder mudar 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 um absurdo a verdade não muda nunca nunca assim essa heresia atinge diretamente a fé e como já havia naquele tempo em que ele se tornou papa até padres envenenados com a heresia bispos ele começou a fiscalizar a situação da igreja padres sobretudo sobretudo bispos no mundo todo para corrigir aquele perigoso defeito da heresia modernista quando ele morreu logo que foi programada deflagrada a guerra mundial primeira de 1914 a heresia modernista tinha enfraquecido muito na igreja deu até impressão de que tinha acabado mas não tinha acabado não alguns alguns não sei se posso chamar mas manhosos fingiram mudar de ideia para o catolicismo puro sem mudar assim por exemplo posso dar como ilustração o seguinte era o décimo papa quando chegou a notícia a roma que entre os bispos da itália havia um que tinha setas modernistas e o papa quis chamar a atenção acertar as contas que ele acertasse as contas com o papa do interior da itália e esse bispo mandou o padre que era secretário dele e que tinha ideias parecidas com ele para roma para acertar essas coisas quem era esse papa esse padre Ângelo José Roncalli que muitos anos depois seria papa com o nome de João XXIII o que se diz é que ele quando trabalhava representando a igreja na Turquia anos depois já bispo João de João Cali se tornou maçom em toda maçonaria um católogo que vai ser maçom automaticamente está se comungado automaticamente Cristo não pode confessar não pode comungar etc depois sem ninguém saber de nada disso ele foi transferido promovido a representante da igreja na França e era de muito prestígio na igreja esse embaixador a si bispo Anjo Roncalli e aconteceu então que Pio XII querendo nomear um novo superior para a ordem de Malta resolveu consultar o arcibispo embaixador de Roma na França Angelo Roncalli para indicar o nome de uma pessoa lá da França um cartório que pudesse ser superior da ordem de Malta que é a ordem de Leigos ele ele indicou o nome do biscoito de Mazordom e o Papa confiando nele nomeou o biscoito de Mazordom esse alto cargo superior da ordem de Malta mas algum tempo depois chegou uma notícia em Roma ao Papa que Mazordom era maçom de alto grau de grau 33 então Pio XII que era o Papa da época chamou um padre de sua confiança e mandou o padre lá na França procurar o embaixador da igreja na França o arcibispo Roncalli para dizer que tinha descoberto que o Mazordom era maçom mas mandou que ele primeiro investigasse pela França para comprovar e o padre foi e investigou comprovou que o biscoito de Mazordom era maçom mesmo aí escandalizado foi falar com o arcibispo Angelo Roncalli que se ele indicou devia conhecer muito bem a pessoa não haveria porque se enganar e nomear um maçom conseguiu uma audiência com o arcibispo Roncalli e disse pá senhor arcibispo eu sou de Roma vim em nome do Papa investigar uma notícia que lá chegou que o biscoito de Mazordom é maçom como se não fosse nada demais o arcibispo disse procure meu secretário aí na sala vizinha que era um monseiro lá padrão importante o padre que já estava começando essas coisas novas de não usar batinas etc etc o padre ao receber a visita daquele padre estava se balançando numa cadeira de balanço com um charuto na boca e vestido de clã não estava debatido ele disse o senhor o senhor o embaixador me mandou aqui procurá-lo porque eu descobri isso 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 aí o senhor disse padre olha aqui na embaixada de Roma da igreja na França nós estamos fazendo um trabalho junto com os maçores que está uma beleza e assim se comprovou que era verdade quando depois Angelo o Cali voltou para Roma e deveria ser nomeado cardeal como era de regra quem saía da França de outras cidades do mundo importantes como o embaixador chegava lá era cardeal foi elevado a cardeal e quando o Pio XII morreu o cardeal Roncalli fez a papaganda dele para a papa saiu visitando todos os cardeais todos um a um com muita habilidade para tentar conseguir votos e conseguiu foi eleito papa com o nome de homem de três então de homem de três como papa disse que ia fazer um concílio o chamado concílio praticando o segundo esse concílio ele disse que ia ser diferente dos outros concílios da história da igreja ele não ia declarar nenhum dogma e não ia condenar nenhum erro quando ele estava organizando o concílio convidou vários pastores protestantes para assistir o concílio para que eu não sei e convidou vários sismáticos da Grécia e da Rússia para assistir ao concílio também para quem também não sei não era um católico foi aí que o governo comunista da Rússia impôs ao papa que só iriam sismáticos da Rússia para o concílio se o papa assinasse um documento prometendo que o comunismo não ia ser como condenado no concílio e esse documento foi assinado por isso quando se realizou o concílio quando se realizou o concílio muitos bispos do concílio quiseram a coordenação do comunismo e não conseguiram não conseguiram porque havia sem explicarem secretamente aquele acordo absurdo absurdo mas acordo como o papa jovem de treino deu uma entrevista a um jornalista pio XII tinha morrido há pouco tempo ele agora era novo papa e o pio XII tinha canonizado o São Pio X tinha levado o São Pio X proclamado um santo o São Pio XI cujo corpo 50 anos depois de morto foi desenterrado estava perfeito como está até hoje quando ele foi levado ao santo ficou muita um sucesso em Roma a elevação de mulheres a santo de maneira que o nome é o papa santo papa santo papa santo foi bem quando lembre-se que eu contei que o padre Roncalli foi como representante do bispo dele a Roma tratado as acusações que se fazia contra o bispo de ser modernista atrás falei isso foi bem quando eu vim a Roma com o padre para representar meu bispo para tratar de uma questão com o Pio X já era São Pio X aí o jornalista que negatório como era isso ah o papa santo não é aí sem querer show de três deu um burro na mesa santo coisa de uma depois ele parou viu que tinha dito uma bobagem e quis consertar e você sabe quando a pessoa dá um fora que é consertar ao invés de melhorar piora bem santo ao modo dele ninguém é santo ao seu modo ou é o modo de Deus ou não é santo Roncalli era modernista o papa não tinha conseguido arrancar completamente o modernismo e agora ele era papa e agora queria fazer um concílio modernista e foi esse concílio modernista que fez essa revolução que está aí na igreja que vocês veem a mudança da missa um bocado de coisa que não dá para não convém nem contar aqui mas acho que foi ontem uma pessoa me mostrou um celular um fato que eu queria lhes dizer como vocês sabem entre os bispos que houve na Bahia vai usar-se bispo de Salvador houve um mineiro no Geraldo Magela devem estar lembrados dele que era Cardeal essa semana o Cardeal Magela morreu lá na cidade ele já se anunciou há muito tempo estava morando aposentado na cidade dele lá em Juiz de Fora aquela cidade em que o PT tentou matar Bolsonaro foi bem foi celebrada a missa pelo bispo de corpo presente o corpo de Dom Geraldo Magela na igreja eu vi eu vi a reprodução no celular que a pessoa me mostrou e é cheia de gente na hora da comunhão onde o bispo está dando a comunhão como é moda agora depois do concílio na mão não na boca respeitosamente chegou um para comungar recebeu a hóstia e saiu sem comungar o povo ficou atrás dele peraí para ele comungado como é que ele ia ser com a hóstia de repente sabe o que ele fez isso aqui não é o corpo de Cristo aliás não sei se foi que se compreende não mas foi sobre que foi pela alma de Dom Geraldo isso aqui não é o corpo de Cristo isso é uma coisa de muitas muitas que tem por aí como há alguns anos atrás eu soube que um cantomblézeiro recebeu a hóstia da mão e levou para o cantomblézeiro lá em São Caetano em Salvador como uma senhora que viu na igreja da piedade em Salvador um rapaz se aproximava para comungar receber a hóstia jogar no chão pisar parece que ele colocou uma cola na sola do sapato e a hóstia desapareceu ele saiu correndo essa missa nova com toda essa história esse sucesso até a de dançando no altar então tudo isso mostra o esforço de São Pio X para condenar o modernismo conseguiu diminuir muito mas não terminou e ele voltou e cresceu e hoje ele está aí mandando da igreja em grande quantidade de pessoas para que aqueles que frequentam aqui escolham aqui e lá não aqui e lá não não misturem porque essas práticas modernas do concílio para cá não são práticas católicas espero que essa história em que São Pio X está no centro o grande papa santo do começo do século XX possa trazer para nós a compreensão de que nós pertencemos a religião verdadeira precisamos praticar direitinho aprender o catecismo confessar bem confessado como um gadirei rezar o rosário viver como católico por onde andar as moças católicas como é que se vestem e o combate aos absurdos de doutrinas falsas que estão ensinando aí ensinando aí agora mesmo há um boato de que em outubro o papa francisco vai fazer uma assembleia que antigamente era só de bispos dessa vez vai ser até com mulheres no meio com novas ideias ideias que eu não vou nem contar aqui porque não convém não sei se será mas as coisas dão muito mal e nós temos que rezar muito fazer jejum sacrifício pedindo pela igreja pedindo pela consagração da rússia pelo brasil pedindo para que haja um catolicismo como aquele de São Pio X Papa Papa que até como Papa fez milagres um dia havia uma reunião geral de fiéis com o Papa São Pio X chegou um homem com o braço aleijado e disse Santo Padre Pio X cure meu braço aí o Papa disse sim sim acabei quando o homem saiu o prato estava bom uma menina nasceu aleijada os pais levaram a menina para o Papa o Papa pegou a menina e disse ao casal aos pais não não ela está boa e o irmão saiu correndo sinceramente curada são coisas grandiosas que são que o décimo fez pelo poder de Deus pelo poder de Deus procuramos ser católicos verdadeiros procuramos ser católicos verdadeiros que o 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 que o